Música Laté-arte Se tem uma das coisas que eu gosto de fazer dentro da cafeteria É a laté-arte Mas não é tão simples assim aprender a fazer a laté-arte Se tem uma coisa que demora pra aprender e leva tempo e técnica e esforço É a laté-arte Você pode aprender a vaporizar bem o leite Deixar na textura perfeita Tudo certinho Só que na hora de jogar o leite no café Às vezes não sai Às vezes sai horrível E isso acontece até com gente que já sabe fazer muito bem Música O que não é o meu caso Mas quando eu vaporizo o leite certinho Com o vaporizador lá na máquina Dá certo Eu consigo fazer algumas coisas Só que tem uma coisa que é muito difícil de fazer Que eu tentava fazer antes de tudo isso Antes de virar barista e tudo mais Música Eu usava isso daqui Eu usava uma prensa francesa Pra fazer Pra fazer o leite Vaporizado Texturizado Pra fazer a laté-arte Eu procurei alguns vídeos de como fazer a laté-arte em casa E a primeira coisa que eu vi é que tinha que ter pelo menos Uma prensa francesa Isso eu já tinha na época Mas aí eu precisava ter alguma coisa E eu tentei fazer de outras formas E nunca dava certo Eu precisava de uma pitcher Eu tentava jogar sem a pitcher Tentava jogar com leiteira Alguma coisa com um bico maior Tentei jogar até com a própria Até com a própria prensa francesa mesmo Mas não tem como Esse formato aqui assim E esse bico aqui São essenciais pra uma laté-arte boa Não tem jeito Aí eu comecei a tentar fazer E a primeira coisa que eu percebi é que Laté-arte funciona bem com o expresso A crema Tudo isso ajuda bastante a sair uma laté-arte bonita Então eu tentava fazer cafés mais concentrados Aí com cafecoado Mas não tinha jeito Por isso que eu resgatei a Nespresso Do fundo do baú Sim, eu não usei ela Depois, a última vez que eu tinha usado Foi pra fazer um vídeo De cápsulas Nespresso Mas, sinceramente Depois da volta da loja Da reabertura Eu nunca mais usei ela Coitado Então, em teoria Pra fazer laté-arte em casa É simples É Preciso Uma prensa francesa Uma pitcher Dá pra fazer com café coado Mas não tem jeito Realmente a crema do expresso Ela é bem importante Pra você ter uma textura legal ali Um contraste legal de laté-arte Então, uma máquina de expresso Ah, e claro Precisa de leite Então, não tem muito segredo Eu vou esquentar o leite E vou fazer o expresso E aí, eu texturizo nisso daqui A grande diferença entre você texturizar aqui E você texturizar num vaporizador É que eu preciso esquentar o leite numa leiteira E aí tá A primeira grande diferença De você vaporizar o leite De você vaporizar um leite E você texturizar o leite numa prensa francesa Não é a mesma coisa Você ter o leite gelado E você, ao mesmo tempo que você tá esquentando o leite Você tá texturizando ele Aqui eu vou primeiro aquecer ele Pra depois texturizar ele Isso faz uma diferença O leite, quando ele tá muito gelado Ele já começa a ser texturizado Ele fica muito melhor Então, aqui já tem uma clara desvantagem De ter um vaporizador mesmo Mas, vai dar certo Tem de dar certo Às vezes eu consigo fazer Às vezes eu não consigo fazer Tomara que eu consiga fazer Senão eu não vou ter um vídeo Mas, voltando pro café Eu vou usar esse café especial aqui Que é Sabiá Laranjeira Ele é um café especial Ele tem 86 pontos SK E eu tenho algumas cápsulas aqui Eu quero fazer alguns Tentar fazer Alguns desenhos Eu quero tentar fazer Um coração Dois tipos de tulipa E uma roseta Que é quase impossível de sair Mas quem sabe, né? Então, eu vou fazer Primeiro, dois cafés Eu coloquei pra Eu coloquei leite ali Pra mais ou menos Eu acho que vai dar Duas xícaras Então, eu vou fazer Dois cafés agora E aí, eu já jogo Já tento fazer Os dois desenhos O coração E a tulipa Com duas camadas Com duas camadas? Duas 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 bolinhas E depois eu tento Depois eu vou fazer Mais dois cafés E aí eu faço A roseta E a tulipa Com três Três bolinhas Com duas camadas Bem, mudança de planos Porque eu não consigo Não deu leite suficiente Eu não vou conseguir Fazer mais uma Com esse daqui Então, eu vou fazer Mais um café E aí eu faço As duas tulipas De uma vez Então As vezes você dá pra Também tem essa coisa De o leite tem que estar A 60, 65 graus Tem termômetro A gente tem até um termômetro Na loja Pra medir a temperatura Tudo certinho Aqui eu Eu experimento Se tá quente Eu tiro Se não tá quente Eu espero mais Tem gente que chega na loja E ela pede O leite Fervendo A pessoa fala Exatamente isso Pede leite Pelando Você é barista Você sabe Que a gente adora Essa frase Mas enfim Não tem o que fazer Aí a gente pega E esquenta mais o leite Pra pessoa Então O gosto é muito particular De cada pessoa Mas o ideal Pra latte art É isso Entre 60 a 65 graus E aí é só experimentando Mesmo Pra saber Ou ter um termômetro Fica mais fácil Mas se não tem termômetro É só Colocar a boca no leite E ver se tá quente Aqui também não tem muito segredo Eu dobro mais ou menos Do tamanho Que tava aqui assim Aí eu texturizo Até ele chegar Mais ou menos aqui É normalmente essa Essa base aí Pra texturizar bem E o ideal não é ficar O ideal é tipo O ideal é O leite tá aqui E aí o movimento Ele vai ficar sempre embaixo Da linha onde tá o leite Se você estiver passando dela A chance é que você texturizou demais E aí tipo Ele vai ficar Vai ser uma bolota Da hora de fazer a latte art E aí é sempre bom É sempre importante Emulsificar bem ele Então Quanto mais emulsificado Mais misturado ele tá Melhor a latte art Até que saiu Uma roseta aqui Como a roseta precisa de muitas camadas É... Precisa de um leite muito bem texturizado Que não foi o caso Mas até que deu pra sair Então Pra praticar Pra treinar É uma boa Então Dá pra aprender a fazer a latte art Em casa Sim E dá pra praticar bem também Em casa Não é a mesma coisa Que um vaporizador Nunca vai ser Mas é muito caro Ter um vaporizador Pra casa Que seja bom Que realmente faça Essa vaporização Esses vaporizadores Essas máquinas de expresso Com vaporizadores Eles são... Eles tendem a ser muito A fazer um leite vaporizado Muito pior Do que você texturizar Na prensa francesa Então é só um vaporizador bom Que acaba realmente Superando isso daqui Então por enquanto A prensa francesa É a melhor forma De fazer a latte art Em casa E fica Fica bem gostoso Quando você tem um café bom Agora quero ver só Duas pessoas Pra tomar Quatro xícaras De café com leite Tchau